A Câmara de Vereadores de Santa Maria foi palco de importantes debates políticos em 2023 e acolheu diversas reivindicações da comunidade. Acompanhe agora uma retrospectiva dos principais fatos que marcaram o ano de 2023 aqui no Poder Legislativo de Santa Maria. Em 2023, o Legislativo esteve engajado com as causas da comunidade, Matheus. É isso mesmo, Camila. E uma das primeiras atividades que ocorreram no ano de 2023 aqui na Câmara foi a cerimônia de lançamento do Janeiro Lilás. A atividade teve o objetivo de dar visibilidade às pessoas trans no município de Santa Maria. Nesta edição, foram realizados debates sobre saúde, segurança e emprego da população transgênera no município. Já em março, o Parlamento esteve no Banco de Alimentos para fiscalizar a destinação de mentas impositivas para aquisição de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em 2023, os vereadores destinaram cerca de R$ 250 mil ao Banco de Alimentos. Instituição é essa que beneficia 70 entidades assistenciais. Também no mês de março, para marcar a passagem do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o Parlamento Municipal reinaugurou a Galeria das Mulheres Parlamentares. Essa galeria possui 24 quadros, que vão da primeira parlamentar eleita, em 1951, às atuais vereadoras titulares e suplentes. Uma comissão parlamentar de inquérito foi instalada no fim do mês de março para investigar o termo aditivo firmado entre o município e a Corsã. Os vereadores integrantes da CPI realizaram várias oitivas ao longo do ano. O relatório final aponta irregularidades no referido termo aditivo. Por dois votos a um, o relatório da CPI foi aprovado. Neste ano, 249 projetos de lei tramitaram aqui na Câmara de Vereadores. Entre eles, destacamos a Lei Orçamentária do Município para o próximo ano. O orçamento estimado para 2024 é de mais de R$ 1 bilhão. O projeto da Lei Orçamentária recebeu quase 400 emendas de execução obrigatória, indicada pelos vereadores. Para melhorar o atendimento às mulheres que frequentam a Câmara de Vereadores de Santa Maria, a Procuradoria Especial da Mulher realizou duas iniciativas neste ano. Tais ações foram a instalação de um fraudário no banheiro feminino e um espaço de amamentação situado na Procuradoria da Mulher. Ótima iniciativa essa, né Camila? Isso mesmo. Iniciativas como essa qualificam o atendimento das mamães e dos bebês. Por mais iniciativas, assim, não só aqui no Parlamento, mas em toda a sociedade. O prefeito Jorge Pozzobon prestou esclarecimentos aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria sobre assuntos municipais em sessão extraordinária especial realizada em maio. O prefeito afirmou que as ações e o cronograma de trabalho da Prefeitura são feitos com planejamento e organização e ponderou que o orçamento é limitado. Durante o ano, diversos secretários municipais prestaram esclarecimentos aqui na Câmara. O secretário municipal de Saúde, Guilherme Ribas, o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Wagner Oliveira da Rosa e a secretária de Cultura, Rose Carneiro. Em todas as oportunidades, os parlamentares fizeram questionamentos a respeito de temas relevantes para a sociedade. Durante o ano, as comissões permanentes e especiais aqui da Casa Legislativa realizaram inúmeras reuniões públicas para debater temas importantes à comunidade. Entre estas, a reunião pública que debateu a situação da dengue no município. E uma segunda reunião que debateu a retirada dos fios dos postes de empresas de telefonia, entre outros serviços. A participação popular é fundamental para a implementação de políticas públicas, Matheus. Isso mesmo, Camila. E com relação específica a essa audiência que debateu a situação dos fios aqui em Santa Maria, é muito importante essa ação, foi muito importante essa ação. Por quê? Além da insegurança que esses fios geravam aos cidadãos aqui de Santa Maria, também esses postes cheios de fios deixavam a cena urbana do município muito feia, né Camila? Os direitos dos animais também estiveram em pauta aqui na Casa Legislativa. Dois projetos de lei tramitaram com essa temática. Foram realizadas duas audiências públicas para ouvir a comunidade sobre a proibição do uso de correntes nos bichinhos e a permissão para o transporte dos animaizinhos nos ônibus de transporte coletivo. Diversas pautas de várias categorias também tiveram atenção do Poder Legislativo durante esse ano. Entre estas, duas audiências públicas que trataram da segurança nas escolas da Rede Municipal de Educação e dos direitos do Magistério de Santa Maria. A defesa por moradia digna também foi debatida aqui na Câmara neste ano. A comunidade do Horto Municipal, localizado no Distrito Industrial, pediu ajuda para os EDIS para que uma ação de reintegração de posse não fosse executada pelo município. Esse assunto segue sendo tratado pelo Judiciário. Esse problema precisa ser enfrentado, Camila, porque hoje milhões de brasileiros não têm uma moradia digna. E infelizmente, aqui em Santa Maria, essa situação também é bem recorrente. Questões sociais e de saúde pública que envolvem as pessoas em situação de rua foram tratadas durante o ano por diversas comissões. Uma das situações avançadas por intermédio do Legislativo foi a mudança de local da entrega de alimentos a pessoas em vulnerabilidade social, que desde novembro passou a ser feito no anexo ao restaurante popular. Esses coletivos de voluntários desenvolvem um papel fundamental para a sociedade, né, Matheus? Isso mesmo, Camila. E fica aqui o nosso parabéns a esses grupos que desempenham um papel muito importante na atual situação social e econômica que vivemos. Problemas de infraestrutura do município também foram um tema recorrente aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Moradores de vários bairros e regiões do município reivindicaram melhorias nas vias da cidade e dos distritos, políticas públicas de habitação e de contenção de enchentes. Tais reivindicações resultaram em mais de 5.500 pedidos de providências encaminhados ao Poder Executivo, entre outras ações. O Espaço Novos Talentos e a Sala Eduardo Trevisan receberam várias exposições durante o ano de 2023. Entre elas, a Feira Feito por Mulheres, a Mostra História e Cultura, Arte Viva dos Povos Indígenas, Cidadão Santa Marienses e a Exposição sobre 41 Anos da Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan. A saúde pública foi tema de preocupação do Poder Legislativo. Uma prova disso foi a realização de uma audiência pública para debater o tema. Os participantes reivindicaram ao Poder Executivo mais médicos nas unidades básicas de saúde dos distritos, políticas públicas para qualificar o tratamento de pacientes com fibromialgia, a instalação de mais comunidades terapêuticas no município, entre outros temas. A obra de ampliação do prédio aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria teve uma ação importante no mês de dezembro. No dia 18, aconteceu a perícia judicial na obra. O próximo passo, após a realização da perícia, é a entrega do laudo pericial, que servirá como base para os desdobramentos judiciais relacionados à obra em questão. A decisão sobre a viabilidade de prosseguimento ou eventuais correções na construção será determinada com base nesse documento. Na última sessão plenária de 2023, a Câmara elegiu a nova mesa diretora para 2024. Houve apenas uma chapa inscrita, denominada Avança Santa Maria, composta pelos vereadores Manuel Badic, presidente, Pablo Pacheco, primeiro vice-presidente, Admar Possobon, segundo vice-presidente, Tônia Oliveira, primeiro secretário, Divago Ribeiro, segundo secretário, Adelar Vargas, primeiro suplente e Alexandre Pinzon Vargas, segundo suplente. A chapa foi eleita por 16 votos, a 5. Chegamos ao final dessa retrospectiva. O Parlamento Municipal de Santa Maria deseja a toda a população um feliz 2024. Que seja um ano repleto de paz, união, harmonia entre as famílias. Nós agradecemos muito a sua companhia em 2023. TV Câmara, a tela da cidadania.